No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Vânia Barbosa e Adriana Souza. Olá, hoje é segunda-feira, 17 de dezembro de 2018. Hoje é o dia do engenheiro de produção. E nesse mesmo dia, em 2014, a quatro anos, Estados Unidos e Cuba anunciavam o reatamento de relações diplomáticas após 53 anos. E estes foram os destaques desta segunda-feira. Manchete. Município do Rio de Janeiro ainda não decide data de depósito da segunda parcela do décimo terceiro salário. Desemprego é a principal causa de inadimplência no comércio do Rio. Congresso Nacional deve votar o orçamento de 2019 nesta semana. Supremo Tribunal Federal vai decidir se multa para quem não cumpre. A tabela do frete é constitucional. Acidente com bonde deixa 28 feridos em Lisboa. Governo de coalizão da Itália chega a acordo sobre números do orçamento. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. O relógio da Central do Brasil, onde fica a sede da Secretaria de Segurança, voltou a funcionar. Ele foi inaugurado no ano de 1940 e até hoje é referência para quem circula pela Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio. O monumento do centro do Rio chegou a marcar horários diferentes em pelo menos dois dos quatro lados da torre, com cerca de 52 minutos de diferença entre os horários em 2012. Na época, o governo declarou que o relógio ficou parado por causa de uma obra de recuperação da fachada e que os ponteiros e outras peças precisavam ser trocados, mas que havia uma dificuldade em encontrar esse material. O seguro obrigatório DPVAT vai ter redução média de 63,3% em 2019. O anúncio foi feito pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, que é vinculado ao Ministério da Fazenda. De acordo com a entidade, a redução dos prêmios tarifários foi possível devido ao valor de recursos acumulados em reservas superior às necessidades de atuação do seguro DPVAT. O Conselho informa que o excesso de recursos vindos do pagamento do seguro é consequência das ações de combate à fraude, que levaram a uma redução significativa dos acidentes que geraram indenizações, somadas à rentabilidade dos recursos acumulados. O Ministério da Fazenda informa que o total de R$ 2 bilhões em indenizações são pagas pelo seguro DPVAT por ano no Brasil. Os integrantes do governo do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, trabalhavam com a previsão de o depósito ser feito no dia 20 de dezembro, próxima quinta-feira. Mas ainda não existe a confirmação dessa data. Uma das medidas para o reforço de caixa é a antecipação de futuros recebíveis de royalties de petróleo, no valor de R$ 30 milhões, mas a transação não ocorreu. Agora, governistas tentam acelerar os trâmites com a instituição financeira para que, assim, possa depositar ainda esta semana o restante do abono natalino dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do município. As categorias receberam a primeira parcela da gratificação no dia 23 de novembro. Um levantamento indica que o desemprego foi a principal causa da inadimplência no comércio carioca, seguido pela diminuição da renda familiar, atraso de pagamento, descontrole de gastos e o costume de emprestar o nome a terceiros. As conclusões estão na pesquisa Perfil do Inadimplente, feita pelo Centro de Estudos do Clube de Diretores Logistas do Rio de Janeiro, o CDL. A pesquisa mostra que 40% tem prestações atrasadas no valor de até R$ 500,00, 30% até R$ 600,00, 12% até R$ 1.000, 8% até R$ 2.000, 4% até R$ 3.000 e 6% até R$ 5.000,00. O presidente do CDL, Aldo Gonçalves, informa que o comércio é o setor que mais sofre com a inadimplência. No Rio de Janeiro, 11 horas 30 minutos. Cultura e Lazer Bom dia, Jardim Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? A Biblioteca Popular Euclides da Cunha, aqui na Ilha do Governador, está com inscrições abertas para a mais nova atração, yoga. As aulas são gratuitas e acontecem às segundas e quartas, às 9 da manhã e terças e quintas, 4 da tarde. A biblioteca fica na Praça da Naids, no Cocotá. Outras informações ou inscrições, basta ligar no telefone 3368-7797. Os cachorros ganharam mais uma área de lazer exclusiva neste fim de semana. Um parcão com 690 metros quadrados foi inaugurado neste domingo na Praça do Lido, em Copacabana. Além disso, o evento contou com um desfile de cães. As melhorias não ficaram restritas à implementação de um circuito interno, com brinquedos específicos para atividades dos cães. Foi feito também a recomposição de pedras portuguesas, pintura do mobiliário, poda das árvores, plantios promovidos pela Fundação Parque e Jardins e recolocação dos portões da área infantil. O novo parcão fica na zona sul da cidade. A Midiateca do Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro, na Tijuca, disponibiliza para visitantes, bailarinos ou pesquisadores, vídeos raros de dança contemporânea em DVD e VHS. O espaço pode ser visitado aos sábados até às 4 da tarde e de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde. Outras informações pelo telefone 3238-0601. O Centro Coreográfico fica na rua José e Gino, nº 115, na esquina com a Avenida Maracanã, na zona norte do Rio. Começou a funcionar hoje o Centro de Referência da Juventude do Cantagalo, em Ipanema, zona sul do Rio. No local vão ser oferecidos cursos gratuitos de jiu-jitsu, judô, canto, percussão, dança de salão, grafite e operador de som, para jovens entre 15 e 29 anos. As inscrições já estão abertas. O Centro de Referência da Juventude do Cantagalo fica na rua Alberto de Campos, nº 12. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Obrigada, Jade. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu claro, a umidade relativa no ar é de 89%. Para amanhã, a previsão é de céu claro e agora, na ilha do Governador, 32 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O Ministério da Saúde faz um alerta aos viajantes neste fim de ano. Manter a caderneta de vacinação atualizada é fundamental para ter uma viagem saudável e tranquila. Pelo menos 10 dias antes da viagem, o turista deve atualizar a caderneta, de acordo com as orientações do Calendário Nacional de Vacinação. Segundo a pasta, os viajantes devem dar atenção especial às vacinas contra sarampo, hepatites A e B e a febre amarela. A pasta disponibiliza uma sessão em seu site com informações, dicas e orientações sobre a saúde do viajante. Uma das doenças de maior risco de transmissão no verão é a febre amarela, com registro em áreas com grande contingente populacional desde 2017. A Infraero espera receber 5 milhões de passageiros entre embarques e desembarques em seus aeroportos neste fim de ano. Ela acredita que o movimento de aeronaves deve ser de aproximadamente 42 mil pousos e decolagens no período entre os dias 17 de dezembro e 6 de janeiro. De acordo com a empresa, a preparação para receber o fluxo intenso de passageiros começou em novembro e passou pela manutenção preventiva de esteiras de despacho e restituição de bagagens, sinalização de pista, pontes de embarque, escadas rolantes, raios-x e detectores de metal, dentre outros. Dentre os aeroportos administrados pela Infraero estão os de Congonhas, Santos Dumont, Curitiba, Recife e Manaus. Deputados e senadores devem votar nesta semana a proposta orçamentária de 2019 para a União. Esse será o primeiro orçamento da gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro. O texto, que detalha as receitas e despesas federais, precisa ser analisado no plenário do Congresso antes de seguir para a sanção presidencial. A previsão é que haja uma sessão conjunta da Câmara e do Senado amanhã para a votação de vetos presidenciais e projetos de lei com liberação de créditos. Com isso, os parlamentares vão liberar a pauta do Congresso para a votação do orçamento. Como o recesso parlamentar terá início no dia 23, a tendência é que haja pelo menos mais uma sessão conjunta para a análise da proposta. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir se a cobrança de multas para quem não cumpre a tabela mínima de fretes é constitucional. Nesta semana, o ministro Luiz Fux voltou atrás e revogou a liminar que ele mesmo havia concedido, suspendendo as multas. A polêmica envolve os motoristas, transportadoras e agricultores. No Rio de Janeiro, 11 horas. 36 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Lohane Alvim, bom dia. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia em 2018 e hoje, enfim? O Facebook anunciou vazamento de fotos que pode ter afetado até 6 milhões e 800 mil usuários. Em comunicado, Tom Ebar, diretor de engenharia do Facebook, afirma que o problema esteve no ar entre 13 e 25 de setembro deste ano. A falha foi corrigida, segundo a empresa. No entanto, nesse intervalo de 12 dias, aplicativos de terceiros que funcionam no site tiveram acesso mais amplo do que o normal às fotos. Com a falha, o Facebook diz ter concedido acesso também às fotos publicadas no sistema de Stories, inclusive a imagens que nem chegaram a circular na rede, por exemplo, quando o usuário prepara o conteúdo, mas desiste antes de apertar o botão de compartilhar. E a empresa russa Caviar, conhecida pela venda de smartphones personalizados, lançou o Swiss Dreams Watch Phone, uma versão do iPhone XS Max, decorado em ouro, com o Apple Watch 4 também banhado a ouro na parte traseira. O modelo está disponível para venda no site da empresa por 21 mil dólares, o equivalente a 83 mil reais. A loja faz entregas no mundo todo, inclusive no Brasil. E o Google decidiu aproveitar a época natalina para permitir que os usuários da sua loja virtual no Android a Play Store consigam fazer doações. O Google não vai cobrar os 30% de taxas nas transações da Play Store, com 100% do valor que os usuários decidirem doar para organizações como a American Red Cross, a Unicef, a Girls Who Code e os Médicos Sem Fronteiras dos Estados Unidos. A funcionalidade não vai se manter exclusiva nos Estados Unidos, com o Google já tendo indicado que será lançado nos próximos dias no Canadá, México, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Espanha, Itália, Taiwan e Indonésia. E para fechar, uma sonda da NASA captou a localização exata do aparelho robótico Insight, que recentemente aterrissou na superfície de Marte, sua nova casa. No dia 26 de novembro, a sonda Insight da Agência Espacial Norte-Americana finalmente atingiu a superfície de Marte e enviou à Terra as primeiras imagens tiradas no planeta vermelho. A agência lançou em maio esta espaçonave robô destinada a analisar o subsolo relativamente desconhecido do planeta, expandido o conhecimento da NASA sobre Marte. E essas foram as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã. Até amanhã, Lohane. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,9223 para a compra e a R$ 3,9243 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,4479 para a compra e a R$ 4,4505 para a venda. O valor do salário mínimo é de R$ 954,00. A inflação de novembro, medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de menos 0,49%. A Bovespa opera em alta de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Os colégios amarelos voltaram às ruas em toda a França neste final de semana. Foi o quinto dia consecutivo desde o início do movimento. De acordo com as fontes oficiais, o número de manifestantes caiu para 66 mil, em relação aos 126 mil no final de semana anterior. Cerca de 200 pessoas foram detidas, segundo a imprensa francesa. Quase todas na capital, Paris. O presidente Emmanuel Macron chegou a pedir calma e ordem em reunião em Bruxelas, na sexta-feira. Além disso, alguns dos próprios coletes amarelos pediram trégua e disseram que chegou a hora do diálogo. Os protestos dos coletes amarelos ocorrem sem uma liderança coordenada há cerca de um mês, com a maioria dos encontros marcada pelas redes sociais. O chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza, afirmou que Nicolás Maduro foi convidado para a posse do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, em 1º de janeiro. Arreaza publicou no Twitter duas notas diplomáticas atribuídas ao Palácio do Itamaraty, que ainda está sob o comando de Aloysio Nunes, nomeado pelo presidente Michel Temer. No entanto, o futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que o presidente venezuelano não foi convidado em respeito ao povo daquele país. Em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, na tarde deste domingo, Bolsonaro negou que irá receber Nicolás Maduro. Depois, pelo Twitter, o presidente eleito reforçou o posicionamento. O descarrilamento de um bonde elétrico deixou 28 pessoas feridas em Lisboa, no bairro da Lapa. Segundo testemunhas, o veículo não conseguiu parar em uma curva e capotou. O bonde ficou completamente destruído. Os feridos foram levados ao hospital e as autoridades dizem que não há nenhuma vítima em estado grave. O presidente Marcelo Rebelo de Souza esteve no local do acidente e a empresa, que opera os bondes elétricos da cidade, disse que vai investigar as causas do acidente. Desde o século XVIII, os bondes são uma das atrações turísticas da capital portuguesa. A cidade conta com 11 linhas feitas por esses veículos elétricos. Estima-se que mais de um milhão de passageiros sejam transportados anualmente pelos bondinhos. O governo de coalizão da Itália concordou com os números e conteúdo do orçamento que irá propor a Bruxelas em uma tentativa de evitar uma ação disciplinar sobre seus planos de elevar o déficit no próximo ano. A afirmação foi feita nesta segunda-feira pelo líder do partido Liga, Matteo Salvini. A Comissão Europeia rejeitou o orçamento italiano em outubro, estimando que ele irá reduzir a enorme dívida do país e declarando que ele quebra as regras fiscais da União Europeia. Roma entregou o plano revisado na semana passada, com um déficit menor. Mas um acordo final com Bruxelas ainda não foi alcançado. E o governo se reuniu no domingo para definir os detalhes de um possível acordo. No Rio de Janeiro, 11 horas 44 minutos. Giro de Repórteres Michel Temer abre 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. E a repórter Mariana Fraga tem mais informações. O presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que autoriza 100% de investimento estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. O anúncio foi feito pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, nesta quinta-feira. Segundo o ministro, isso resolve um dos principais problemas da aviação brasileira, que é a fonte de financiamento para empresas aéreas. Eliseu Padilha também exaltou as vantagens dessa mudança. Na medida que a gente tenha essa implementação, nós vamos ter novas companhias, nós vamos ter novos destinos, e com isso nós vamos estimular o turismo, com isso nós vamos estimular a geração de emprego na aviação civil, com isso nós vamos ter passagens muito mais baratas, porque teremos competitividade. Nós teremos companhias dessas chamadas companhias de baixo custo, que virão seguramente para o Brasil imediatamente. Apesar de existir um projeto em tramitação no Congresso Nacional, para acabar com esse limite, o governo decidiu antecipar uma medida provisória. A norma altera o limite atual de até 20% e estabelece que as empresas devem ser constituídas no Brasil. A medida foi assinada três dias após a companhia aérea Avianca pedir recuperação judicial. Na semana passada, a Avianca Brasil foi acionada judicialmente por não pagar o arrendamento de 11 aeronaves. A justiça proibiu a companhia de levantar voo e determinou busca e apreensão dos aviões. Reportagem Mariana Fraga. Congresso Nacional aprova crédito suplementar de R$ 2 bilhões para o orçamento. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Senadores e deputados aprovaram um conjunto de 13 projetos de créditos suplementar ao orçamento deste ano, que chegam aos R$ 2 bilhões e R$ 200 milhões para vários órgãos do governo federal. A votação, que teve um baixo quórum de parlamentares, só foi possível após o consenso dos líderes partidários. A maior parte destes recursos abre um crédito de R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões para a presidência da República e outros órgãos do Poder Executivo. A verba vai para os estados, distrito federal e municípios. Outro projeto aprovado abre crédito de R$ 519 milhões e R$ 900 mil para os Ministérios das Relações Exteriores, do Trabalho, do Desenvolvimento Social, da Saúde e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Além disso, também foram aprovados projetos que irão beneficiar as Justiças Federal e Eleitoral, diversos órgãos do Poder Executivo, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero e a Empresa Gerencial de Projetos Navais, a Ingeprom. O Ministério Público da União também receberá R$ 3 milhões e R$ 400 mil. Os recursos vão servir para a construção do edifício da Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Brasília e da nova sede da Procuradoria do Trabalho, em Vitória da Conquista Bahia. O presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, convocou uma sessão para a próxima terça-feira para concluir a votação de destaques a projetos de crédito suplementar e análise de vetos presidenciais. Segundo ele, o orçamento de 2019 deve ser votado na próxima semana. Reportagem Cíntia Moreira. Natal deve movimentar R$ 34,5 bilhões no comércio. Volta a repórter Cíntia Moreira com mais detalhes. O comércio deve faturar mais de R$ 34,5 bilhões no Natal deste ano, uma alta de 2,8% em relação a 2017. Essa é a expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com Fábio Bentes, economista da CNC, a estimativa é que sejam contratados cerca de 76.500 trabalhadores em regime temporário. Se as vendas no Natal vão crescer um pouco este ano, a tendência é de que o emprego temporário também cresça. No ano passado foram gerados cerca de 74 mil empregos temporários voltados para o Natal. Neste ano, a nossa expectativa é de que sejam gerados aproximadamente 76.500 postos de trabalho. Então, quer dizer, se o varejo vai vender mais, ele precisa contratar mais. Grande parte das pessoas que estão desempregadas e são chamadas para um trabalho temporário nesta época têm vontade de ser efetivado. Segundo o economista da CNC, a taxa de efetivação pode atingir cerca de 22%. A gente espera que desses 76.000 trabalhadores temporários que vão ser contratados em 2018, cerca de 22% acabem efetivados quando o Natal passar. Se a gente tiver como referência aqueles anos mais tristes do ponto de vista das vendas de Natal, que foram 2015 e 2016, esse percentual não chegou a 15%. Então, o comércio passado Natal deve ter um início de ano um pouquinho melhor do que os Natais de 2015 e 2016. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, existem quase 32.000 vagas abertas em diferentes áreas e os ramos que mais devem empregar são os de vestuário e calçados, hiper e supermercados e lojas de artigos de uso pessoal e doméstico. Os principais postos disponíveis são para vendedores e operadores de caixa. Reportagem Cíntia Moreira. Canetas de aplicação de insulina chegam ao SUS. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. Um novo marco para os brasileiros com diabetes. Pela primeira vez no país, pessoas com diabetes tipo 1 terão acesso, por meio do Sistema Único de Saúde, à insulina análoga de ação ultra rápida com aplicação via caneta pré-preenchida. Produzido pela empresa dinamarquesa Novo Nordisk, na cidade mineira de Montes Claros, o produto auxiliará os pacientes no tratamento da doença. Até então, as únicas insulinas distribuídas pelo Ministério da Saúde eram insulinas humanas de aplicação via seringa, sendo o próprio paciente o responsável por retirar da ampola a dose correspondente ao seu tratamento. Agora, os pacientes também terão a opção da caneta. Segundo o gerente de grupo médico da Novo Nordisk, Rodrigo Mendes, o uso das canetas pré-preenchidas com insulina contribui para a maior qualidade de vida. Isso porque o próprio paciente é responsável por regular a dosagem e a aplicação. Segundo Rodrigo, a precisão da dosagem de insulina com as canetas é maior do que no sistema que utiliza ampolas e seringas. Além disso, os pacientes relatam menor dor no local da aplicação. A gente tem estudos também que mostram o menor risco de ferimentos causados com a agulha da caneta. Isso acaba trazendo um impacto de uma maior adesão ao tratamento do diabetes. Além disso, o melhor controle da glicemia, da glicose no sangue e, consequentemente, uma menor chance de complicações relacionadas ao diabetes, como a hipoglicemia. Rodrigo destaca que, nos casos em que os pacientes já têm complicações com diabetes, pode haver uma limitação na hora de manipular as seringas, o que não ocorre com as canetas. A insulina disponibilizada é a ultra rápida que, segundo o gerente médico, é mais similar à insulina que o corpo humano produz, o que também permite um maior controle da glicemia. Alan Finkel é vice-presidente e gerente-geral da Novo Nordisk, empresa que produziu as canetas. Ele destaca que o desenvolvimento dessas tecnologias faz parte dos compromissos da empresa quando o assunto é o tratamento do diabetes. Nós entendemos que o nosso compromisso vai além de fornecer medicamentos. Por isso, além de disponibilizar as canetas, que trazem maior facilidade na aplicação, o que, consequentemente, pode aumentar a adesão ao tratamento, continuaremos investindo na educação dos profissionais de saúde para a melhor utilização dos nossos produtos e do diagnóstico e tratamento do diabetes. As canetas estarão disponíveis em todo o país, incluindo o Distrito Federal, e devem atender cerca de 400 mil pacientes, de acordo com o Ministério da Saúde. Reportagem Rafael Costa Rio Esportivo Gente, vamos falar sobre o Flamengo, porque ele conhece, nesta noite, seus adversários na Libertadores do ano que vem. Quem traz essa informação para vocês, claro, sempre eles. Adriano Dias e Mirosmar Salles. Contem tudo para a gente. É isso aí, Adriana. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Mirosmar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar desse sorteio da Libertadores e também da Sul-Americana para o Fluminense e Botafogo. Pois é, vamos começar pela Libertadores, que é o importante, porque o Flamengo, para até explicar para o torcedor rubro-negro, o Flamengo não vai ser a cabeça de chave do seu grupo. O Flamengo vai estar no pote 2, isso significa que o Flamengo vai ser aquela segunda equipe, se a gente dividir as 32 equipes que chegarem à terceira fase em cada um dos seus respectivos grupos, o Flamengo pode estar lá na segunda filinha ali e pode, com a exceção de Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio, o Flamengo pode pegar outros adversários fortíssimos, como o atual campeão, o River Plate, o Boca Juniors, o Olímpia, o Penharol, o Nacional do Uruguai. Só o campeão da Libertadores. Só o campeão da Libertadores. Mas é até que eu vou até reforçar uma frase que o Cláudio Ferreira falou no Manhã na Rio, de que o time que quer ser campeão não pode escolher adversários. Correto. Isso. Ele tem que escolher, tem que vir qualquer um, para quem quer ser campeão, como o Flamengo tem que fazer. É, o Flamengo em si tem 5 opções de 8, né, para cair, mas não só importa o cabeça de chave em si, né, pode ser o River, Boca, Olímpia, Nacional do Paraguai ou o Penharol, né. No caso, Nacional do Uruguai, falei o país errado. Mas no caso, também tem que ver como é que vai ficar o pote 3 e 4, para ver se vai ser um grupo da morte ou um grupo mais tranquilo, né. E também a gente falou que o Flamengo pode escapar dos times brasileiros na fase que estão na cabeça de chave, mas em compensação, existem grandes chances do Flamengo pegar o Atlético Mineiro ou até mesmo o São Paulo, que vão estar na pré-Libertadores também. Seriam jogar, assim, se tivesse o Flamengo, São Paulo, o Flamengo e Atlético Mineiro na fase de grupos da Libertadores. Exatamente, mas vai ser um grande, promete ser uma grande Libertadores, acredito até que essa Libertadores é a maior concentração de campeões. Muitas equipes que já ganharam a competição e estavam fora da Libertadores estão de volta à competição e promete ser uma das grandes Libertadores. Aliás, essa Libertadores do ano que vem vai ser a primeira com jogo único na final, afinal vai ser em Santiago. No Chile, né. Então vamos ter um, promete e muito essa Libertadores, né, Miro? Sim, já chama a atenção que o Olímpia está no primeiro pote, né. O campeão nacional lá do Paraguai conseguiu chegar a ser uma das principais forças, né, nesse sorteio. Verdade, ó. Entre os brasileiros, o São Paulo e a equipe do Atlético Mineiro vão estar no pote 1. Eles podem encarar o Melgar, do Peru, o Palestino, do Chile, o Danube, do Uruguai, o Talheres, da Argentina. De bom tom. E também o São José, o Royal Paris, da Bolívia, além das outras equipes que devem avançar na primeira fase, que tem o The Strong, da Bolívia, o Defensor, do Uruguai, o Nacional do Paraguai, que você citou recentemente, o Real Garcilasso, o Delfim, do Equador e o Deportivo Laguaira, não sei se é Laguaira ou Laguaira, lá da Venezuela. Ah, quer saber. É, chama a atenção o Talheres, voltando a disputar uma Libertadores Clube, que jogou a Copa Comebol em cima do CSA de Alagoas na década de 90, lá no finalzinho da década de 90, em 98, e voltando aos torneios internacionais depois de muito tempo jogando na segunda divisão do Copato Argentino. Verdade. Eu falei das cabeças de Chaves, né, o Palmeiras, que é o campeão brasileiro, o Grêmio, campeão da Copa do Brasil, não, o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, e o Grêmio, pois está bem ranqueado na Comebol. Foi campeão há dois anos atrás. Isso, e essas equipes vão estar no pote um. Além do Flamengo, o Internacional e também o Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, vão estar no pote dois. Esses são as equipes brasileiras aí que vão estar nos principais grupos da Libertadores. É, te digo que o Inter, batendo a trava, é para entrar na cabeça de Chaves, porque tem um bom retrospecto do Libertadores, e a última participação dele foi semifinalista. É, é verdade. Voltando ao Flamengo, uma possibilidade que o Flamengo pode ter, se a gente imaginar um grupo da morte que você citou, ou para quem não conhece esse termo, o grupo da morte, é quando um grupo da Libertadores tem concentração de forças, equipes tradicionalíssimas, equipes dificílimas, isso acaba tornando-se um grupo da morte, qualquer um pode sair. Já pensou o Flamengo, São Paulo e Bocajuns no mesmo grupo. É, podia citar também o São Paulo, Junior Barranquilla e o River Plate. Pode acontecer também. River que já teve na fase dos grupos do Flamengo, né, no grupo do Flamengo nessa última edição da Libertadores, inclusive, e o Flamengo não perdeu para o River, né, empatou as duas partidas e o River acabou sendo campeão. Com certeza, verdade. Agora falando da Sul-Americana, rapidamente, depois temos Fluminense e também a equipe do Botafogo na... Na... No torneio Sul-Americano. No torneio Sul-Americano. E essas duas equipes vão conhecer seus adversários também essa noite, vai ter o sorteio ali, e eles vão conhecer qual será o destino que eles vão traçar até a grande final. É, correto. Esse ano, os dois disputaram a Sul-Americana e o Fluminense e o Botafogo ficaram no mesmo lado da chave, tanto que poderiam até se cruzando numa semifinal, né, mas não aconteceu que o Botafogo foi eliminado um pouquinho antes. Aliás, depois da conquista do Atlético Paranaense, a gente pode dizer que a Sul-Americana se tornou um torneio atrativo, né, Miro? Desde 2016, quando começou a dar vaga na Libertadores, o pessoal começou a ter... Olhar com os olhos, né, assim, porque consegue dar vaga, então vai direto. É isso aí, então, gente. Miro, por hoje é só? Correto. Quais as informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Obrigada, meninos. Até lá. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. O município do Rio de Janeiro ainda não decide data de depósito da segunda parcela do 13º salário. Desemprego é a principal causa de inadimplência no comércio do Rio. Congresso Nacional deve votar o orçamento de 2019 nesta semana. Supremo Tribunal Federal vai decidir se multa para quem não cumpre tabela do frete é constitucional. Acidente com bonde deixa 28 feridos em Lisboa. Governo de coalizão da Itália chega a acordo sobre números do orçamento. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Adriana Souza, Ivânia Barbosa, reportagens Mariana Fraga, Cíntia Moreira, Rafael Costa e Mirosmar Salles, redação Adriano Dias e Jade Marinho, na técnica Clever Ferreira, coordenação de jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Sorriso na Rio. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.